Cara, o que eu coloquei na boca agora? Daqui a pouco eu apareço com freio de burro no vídeo. E fala aí rapaziada que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês, mas dessa vez aqui trazendo um negócio diferente. Tem um vídeo aqui no YouTube que me chamou a atenção e eu queria gravar pra vocês pra ver se a gente consegue fazer esse teste juntos. O teste é, resolva em 15 segundos se você for um gênio do canal KLSTWD. Parece um alfabeto né, o canal do cara. Eu não assisti ainda nenhum vídeo desse, então vai ser uma coisa nova, mas eu quero ver com vocês se eu sou um gênio e vocês também. Então vocês deixam nos comentários. Mas antes de começar o vídeo, já dá uma conferida na descrição. Segue as redes sociais, tem o Snap, o Twitter, o Instagram. Dá uma conferida aí embaixo e bora começar o vídeo. Já tô com o vídeo aqui aberto e go! Vamos ver, vamos ver se eu sou um gênio né. Eu acho que eu vou resolver as coisas em um minuto só. Há um elemento em cada imagem a seguir que não pertence a ela. É tipo aquele game fone que tinha na Band né, que eu acho que saiu do ar agora. No entanto, nem todos podem ver todos eles em questão de segundos, ok. Não lhe... Não... Isso que dá ficar faltando na escola, não consigo nem ler o negócio mais. Nós lhe desafiamos, quão rápido você pode passar pelos nossos testes. Let's go. É uma musiquinha mano, parece um jazz. O que é estranho nessa imagem? Ah, o quadrado ali no meio né, coisa óbvia aqui ó. Ó. Eu sou um gênio moleque. Ah, primeiro a gente resolveu em menos de 5 segundos. Vamos ver a próxima, eu acho que vai ficar mais difícil. O que é estranho nessa imagem? Vixe, agora começou a ficar um pouco mais... Ah, já achei. Tá aqui no canto, tá aqui ó. Moleque, eu sou um mini gênio, um mini prodígio. Sou um pequeno Albert Einstein aqui já. Não, tá fácil, tá de boa até agora. Puta que pariu, banana. Adoro, tá. Ah, já achei ali, tem um bumberangue aqui embaixo aqui ó. Cara, desisto. Muito fácil, muito fácil. Tenho que achar um desafio mais difícil aqui pra mim trazer pro canal. Porque eu espero do fundo do meu coração que essa música não dê copyright. Senão vou ficar muito bravo. All Stars né, já achei o panda aqui no canto aqui ó. Cara, como que alguém não consegue resolver isso em 15 segundos? Tá, agora já ficou um pouco mais difícil hein. Calma. Calma. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Achei, achei. Ah, eu... Eu achei. Eu ia mostrar, mas não deu tempo. Uma eu não achei. Eu tinha achado, mas... Ah mano, o bagulho... O cara coloca só uma corzinha mais clara só. Um rosinha mais claro. Sendo que já são rosas claros. Ah, tem que tá fácil hein. Tá, não tá fácil não. O que que tem de diferente aqui? Achei, achei. Aqui embaixo, aqui embaixo. Meu coração, cara. Tava sem a frutinha em cima. Nesses últimos darei 30... Nossa, 30 segundos. Caraca, o bagulho vai ser hardcore hein. Acho que o zóio é curtinho. Tô preparado. O que é estranho nessa imagem? O que é estranho? É estranho? Tipo, a imagem inteira é estranha, né? Mas o que eu acho que é estranho é esse panda aqui, sem olho aqui, né? Mas tudo bem. Vamos ver se eu acertei. Vamos ver se eu acertei. Segue o pai que você passa de ano, moleque. Tá de boa até agora. Meu Deus. Tá, ferrou. Interrogação. Cara, quer trollar o trollador, moleque? Tá aqui, ó. Cadê? Eu perdi de vista. Calma. Aqui, ó. Enquanto esses caras tão fazendo esses desafios aí, moleque. Eu já tô voltando com os desafios já. Não fez sentido o que eu falei. Antes de continuar, se você curtiu até agora, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito, segue as redes sociais. E já comenta aí se você errou alguma. Eu errei uma porque faltou dois segundos, né? E isso não conta muito, mas tudo bem. Então já deixa aí. Bora continuar. Cadê que eu acertei também? Tá fácil. Tá de boa. Nove. Meu Deus. Tá começando a ficar mais complicado agora, hein? Que tal? Easy. Very easy. Nossa, tá faltando meu cafezinho aqui, né, mano? Cadê meu café? Não tem nem água no bagulho. Tem uma garrafa aqui que faz umas duas semanas que tá aqui. Acho 5Y na imagem. Meu Deus. Agora complicou. Calma. Um. Calma. Eu tô indo com o mouse pra mostrar pra vocês, tá? Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Nossa. Sou muito foda, moleque. Dois segundos. Cê é louco. Agora apertou o coração um pouco. Mas acertei os cinco. Cês viram a mensagem ali no final, né? Caso você estiver fazendo prova na sua escola e tirar zero, aí cê fala... Nem ligo. Eu fiz um teste dos 15 segundos no YouTube e tirei 10 e sai andando. Sua pessoa não vai falar nada, moleque. Cê é um gênio. Foi de boa. Acertei 9 de 10. Na verdade foi 10, né? Mas faltou um segundo. Vou deixar 9, tá? Mais um desafio cumprido aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se você acertou as 10 das 10. Cara, eu curti esse desafio. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários também se você quer que eu traga mais desafios assim desse estilo. Porque eu achei da hora, mano. Achei da hora a ideia de eu trazer. Então, espero que vocês tenham gostado também. Segue as redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau.